A PTV com Vânia Coelho, oferecimento IP, vale mais cuidar. Está começando a PTV e hoje eu recebo o cantor Alex Gil. Ele era integrante do grupo Polegar, você se lembra? Pois é, era um grupo que fez muito sucesso nos anos 80. E olha, vai cantar hoje aqui vários sucessos. Tem música nova de trabalho, né? Que a minha vida é te amar, tá linda, viu? Inclusive eu queria pedir para a gente começar uma palhinha dessa, sai? Vamos, lógico. Vamos relembrar um trechinho, ó. Não liga não, vem, dá pra mim, o seu amor dá pra mim. Não se preocupe que eu serei um bom rapaz. Uhul! A nova ele não cantou, você viu que ele deixou pra depois, né? É, surpresa. É isso aí. Fique aqui comigo que eu vou apresentar a chefe, combinado? Até porque o Receita de Família é um sucesso, tem o patrocínio da Chefa, né? Uma empresa muito séria, muito querida. Obrigada por ter vindo. Olha só essa bonita aqui, ela chama Richelle. Richelle Carneiro, né? Richelle Carneiro. Carneiro é português, hein, gente? Esse sobrenome. E vai ensinar um doce super gostoso, bom pra Páscoa, né? Um cone recheado de bolo de cenoura com brigadeiro. Menina, isso tá... E bem facinho. Fácil. Bem legal, ótimo rendimento pra Páscoa. É uma super novidade. Então, olha só, se eu fosse você, eu não perdia por nada o APTV de hoje, que tá começando agora pra você. Bem, pra começar, eu quero te apresentar direitinho, né? Porque tem gente que nasceu, né, depois dos anos 80 e... Olha só, o Grupo Polegar fez muito sucesso com o pop rock, é uma moçada bonita, eram quatro rapazes. Quero seus lábios, dá pra mim. O seu carinho, dá pra mim. Com você que eu peço o sono. E esse rapaz, que hoje tem 43 anos, fez parte, né? É, isso aí. Que gostoso receber você aqui, viu? Quanto eu assisti vocês na televisão, minhas crianças gostavam, era muito bom, né? A gente fica muito feliz, né, pelo carinho, né, por todo esse carinho que a gente tem tido de todas as pessoas, né, e, poxa, é um prazer muito grande estar aqui com você. Prazer é todo meu, saiba disso, viu? A gente vai cantar muito gostoso aqui hoje, tem música nova. Tem. O teu estilo você define como? É o pop romântico mesmo? É o pop rock romântico, é uma linha pop mesmo, né? É, né? Como foi também o Polegar, mas era uma coisa um pouco mais infantil pra época também, também, devido à nossa idade, né? Eles seguiram também, ou não? Não, cada um hoje tem uma carreira diferente, né? Diferente, né? Foram pra outras áreas, né? E eu sou o único que permaneço realmente na música, né, até hoje. Aliás, eu comecei antes na música, né? Antes do Polegar, muito antes. Quantos anos você tinha? Cinco, seis anos de idade. Na verdade, comecei cantando o programa do Raul Gil com seis anos. Ganhei o programa dele cantando. Ai, que legal! Participei do Bolinha, o Barro de Alencar, todos aqueles programas que faziam um grande sucesso na década de 80, né? Passei pelo Bozo também, pelo Vandeco Pipoca, por um monte de gente bacana. E depois é que surgiu, então, o convite para o Polegar. Mesmo com um show novo agora, tudo, que você tá, né, com essa carreira solo. Sim. Mas o pessoal ainda pede pra cantar a música do Polegar. Ah, isso não tem jeito. Como eu vou pedir agora. Opa, isso não tem jeito, né? Sempre que eu vou num lugar, o pessoal, ah, toca aquela pra mim. Então, a que estourou primeiro foi a dá pra mim. A dá pra mim. Vamos cantar, vamos cantar. Fazer um trechinho dela. Dizem que sou desmiolado Que perdi minha razão Que eu tô aterpido Nada a ver Dizem que tô alucinado Só se for por você Cair no seu destino, amor Pode crer Não se preocupe que eu serei um bom rapaz Quero seus lábios Dá pra mim O seu carinho Dá pra mim Por você que eu perco o sono Por você que eu ando doido O amor dá pra mim Dá pra mim Delícia! Ei, eu tenho certeza que você já arrastou o sofá, a mesinha, tudo que tava no meio da sala pra dançar com a gente. Lógico, né? Essas músicas, né? Começou com essa, mas vocês fizeram outro sucesso. Sim, sim. Que renderam discos. Ah, discos de ouro, de platina, platina duplo. Graças a Deus, a gente chegou a uma marca de mais de um milhão de cópias. Isso aí. Qual a gente vai cantar agora? Porque eu ainda quero mais uma do Polegar. Mais uma do Polegar? Antes de conversar mais um pouco, é. Ah, deixa eu lembrar essa aqui, ó. Eu sou um carro Ela não guia Sou um cigarro Ela não fuma Eu tô na dela Ela tá numa Eu tô de noite Ela de dia Eu viro o rádio Ela não liga Eu peço um gesto Ela faz figa Toco guitarra E bateria E ela só ouve Sinfonia Ela não liga Eu estou apaixonado E nem se toca com a minha fantasia E eu pensei nessa boiência Quando eu tenho um cuidado Eu tenho que entrar na sua academia Ela não liga Ela não liga Ela não liga Ela não liga pra mim Ela não liga Ela não liga Ela não liga Ela não liga pra mim Liga pra ele Que coisa, menina Você viu? Não ligou pra você, rapaz? Você viu? Era só Teve até música Tema de filme dos Trapalhões Também, né? Teve, teve também Teve a música Sou Como Sou Que fez parte do filme Esquadra Atrapalhada Que é uma lembrança muito gostosa Ah, canta um pouco, vai Vamos relembrar Tá aí Quero mais TV E esse mundo é uma gata Gata, gata Pra ser que eu não sei Me acende de manhã E eu pego fogo como um disco de rock O que sou, como sou Sou como sou E aonde vou Eu acho a minha saída Sou como sou E seguirei A vida é pra ser vivida Sou como sou E viver é a melhor pedida Sou como sou Ei, coisa boa Mas tem mais, gente É só ficar aqui comigo O APTV vai pra um rápido intervalo E rapidinho A gente volta com ele Que era do Grupo Polegar Relembrando os sucessos aqui pra gente Até já Alô? E aí, filho? Oi, mãe Tá perdido, né? É Um pouco Lava roupas eu compro, hein, mãe? É só achar o que tem o X Acha o X Acha o X Acha o X Acha o X X, X, X O X Achei Tixan IP Com enzimas ativas Tixan deixa suas roupas mais limpas e perfumadas Roupa pra lavar Dá um X nela Ô, mãe Que botão que aperta mesmo? Tixan IP Poderoso como você Já estamos de volta E a gente continua com o Alex Gil Cantor, compositor, multi-instrumentista E aqui com a gente hoje, né? Cantando um pouco aí Sucessos do Grupo Polegar, né? Que ele fez parte Você que ligou agora Mas também a gente vai mostrar Dois trabalhos Duas músicas novas do trabalho Que ele tá produzindo Tem novidade Vai ter clipe e tudo mais É isso? É isso aí Muito em breve aí No nosso canal de YouTube Estaremos lançando o clipe Da música nova Que é a Minha Vida é Te Amar Né? Do novo CD Que a gente gravou pra esse ano Pra estar trabalhando Tá lançando aqui, gente Tá lançando aqui, ó De primeira mão Novidade no APTV Olha que honra Obrigada, viu? Quentinha, saída do forno Quentíssima Tá pegando fogo aqui É isso aí Como produtor Você já produziu vários estilos, né? Vários estilos Conta um pouquinho pra gente Eu já trabalhei com o Rick Bonadil Que lançou o Mamonas Assassinas O Arnaldo Sacomani também Que é um querido Duas feras, né? Fera, nossa senhora O Arnaldo é sensacional É O João Plinta também, né? E a gente já participou Assim, de algumas produções, né? Ih, mas ó Você esqueceu Você já produziu Pra Eliana Pra Eliana Pro Travessos O Rubem Dominó Tem um monte de gente Tem muita gente boa E também não falou que o grupo Foi montado que o grupo foi montado Foi montado, eu estava perguntando nos bastidores Como é que foi montado o grupo? Não é? E foi muito interessante É, na verdade Ficaram estudando Pra se aprimorar Pra ter uma noção musical Pra poder lançar o grupo pro mercado, né? Ou seja, preparou dois anos pra depois lançar o grupo, né? Isso, exatamente Que bacana, né? O Gugu deve ser muitinho de boa também, né? Sim, sim O Gugu é um querido E agora eu quero que você cante as duas músicas novas de trabalho Que a gente tá tendo a honra de te mostrar em primeira mão, gente Olha que gostoso Legal Vamos lá Já faz algum tempo Que eu venho te querendo Não consigo tirar você Do meu pensamento Cada vez mais forte Foi crescendo o sentimento Esse amor é um caso antigo Guardei no meu peito Que difícil é você não estar aqui comigo Como eu queria Poder te abraçar agora Olhar nos teus olhos e ganhar teu sorriso Sentir o teu beijo e nunca mais ir embora Meu sonho é com você Eu só senti querer Cada vez mais Cada vez mais Até perdi meu chão Te dei meu coração Cada vez mais Cada vez mais Que delícia Vai emplacar, hein? E agora eu vou apresentar então pra vocês A música que a gente tá trabalhando agora Que vai sair o meu clipe em breve Que é A Minha Vida É Te Amar Não sei como tudo aconteceu Eu te conheci Descobri E te quero sempre aqui Talvez Eu quero ser a tua luz do sol Te dar amor e ser o teu farol Sempre um amigo Sempre que você precisar Não tenha medo de se apaixonar Viver cada momento e se entregar Estarei contigo e nunca vou te abandonar A Minha Vida É Te Amar A Minha Vida É Te Amar Olha, essas duas músicas são assim deliciosas e vão pegar Já tô animada com elas aqui Poxa, obrigado, Vânia Parabéns, viu? Posso te dar um presente? Poxa vida A chefa mandou pra você, obrigada, viu, chefa? Que lindo, hein? O nosso patrocinador também Tem produtos aqui, olha, tem néctar de frutas, creme de leite Meu Deus do céu É um show de bola Eu tô muito chique aqui Vou deixar aqui pra você Pode colar aí no cantinho Isso, Vânia, eu quero aproveitar e dar um toque Esse meu CD Que é o CD Começar do Zero Ele está todo disponível agora nas plataformas digitais Gratuitamente Que bom, né? Pra você baixar Então vamos entrar lá, galera Vamos baixar mesmo Quis dar esse presente pras pessoas, né? Merecidamente Merecidamente Aí todo mundo pode curtir as músicas novas Pode curtir, isso Aprender as músicas, cantar E vamos que vamos Isso aí E olha, o telefone pra contato Eu vou falar, mas tá aqui na telinha É 11984763857 Olha, um beijão pra você, viu? Obrigado pelo carinho, pelo espaço Dorei você Espero voltar outras vezes pra gente se alegrar A casa é sua Vote quando quiser aqui, tá bem? Tá dando, obrigado Um abraço Obrigado Canta só mais um pouquinho pra ir pro intervalo Vamos lá Vamos lá Uhul Pensou que acabou? Ainda não Depois do intervalo tem o quadro Como vai ser o português? Não sai, hein? Não me abandone Que eu volto bem rapidinho, tá? Até hoje Poucas mulheres Podiam ter seu próprio perfume Agora Se elas podem Você também pode Chegou IP Alquimia O primeiro amaciante Concentrado com duas fragrâncias Que você mistura do seu jeito Crie, invente IP Alquimia Suas roupas com perfume só seu E final de semana é sagrado A gente faz a faxina de sábado Cada um arruma seu quarto Todo mundo lava a louça Todo mundo cozinha Três filhos Dois meninos e uma princesa A IP é que ajuda bastante Ajudando o tempo e ajudando o bolso Facilitam muito a nossa vida O especialista na banheira Que sou eu Sempre com cloro Limpo a lima E esses mais fortes Não é só Custo-benefício Pra nós Tem que ser um custo-benefício Pro planeta Sou especialista na roupa Acho que vem de família mesmo Eu cresci vendo a minha mãe usar O IP Então a gente Começou a usar por tradição mesmo Vem de mãe pra filha Meu filho também, né? Também lava a louça O tempo que sobra pra gente A gente senta aqui E faz uma sessão de hipoca de sábado A gente fica mais tempo junto Isso é importante Família Como vai o seu português? Oi gente Estamos aqui com o quadro Como vai o seu português E a primeira participante de hoje É a Priscila Quantos anos Priscila? Trinta e um Trinta e um anos Gosta de português? Mais ou menos Mais ou menos? O que você gosta de fazer Nas horas largas? Gosta de ler Na balada Gosta de ver Facebook? Eu gosto de ler Mas sai tempo que eu não leio Mandialdo, mandialdo Não manda escrevendo não Que eu não sei ler não Mandialdo Então tá bom, minha linda Vamos explicar pro pessoal de casa Como funciona a brincadeira Eu tenho palavras de nível Fácil e difícil Sendo que fácil você ganha R$20,00 na hora E difícil R$50,00 E aí, você vai de fácil ou difícil? Eu vou de fácil 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 Você acha que você acertou ou errou? Eu acho que eu errei Por quê? Que é X Acha que é X? Você teria colocado um X? Vamos saber agora se ela acertou ou errou Caxiri Caxiri E é com X Caxiri Licor fermentado extraído da mandioca Então nada mais é do que um licor, gente Beijo, minha linda Não faz carinha de tristeza, senhor Não ganhei Por essa vez Ih, deu vibra Gente, o primeiro participante não deu muita sorte Mas eu acredito que o José vai ganhar Tudo bem, José? Tudo bem, você José, me conta Por que você vai participar desse quadro agora? Tá confiante? Confiante Tava de bobeira? Tava passando aí, me convidaram Vamos à luta Bom dia, gente Agora estou, ó Ó Não há de vida aqui Bonitinho aqui, viu? Tô esperando aqui Opa, papacapinha, ó Muito bem José, você vai de fácil ou difícil? Difícil Difícil? Tô torcendo pro José, hein? Mãozinha no envelope A palavra é subsidiar E agora? Será que ele vai acertar a escrita? José Não Eu tenho uma triste notícia pra te dar Tava certo e você pôs acento Sério? Oh, meu Deus A palavra subsidiar não tem acento Ai, que dó Ai, que dó Ai, que dó Você é culpada Você falou que tem uma pegadinha Ah, não Volta Não corre, não foge Não corre, não foge Seu José O senhor tá nervoso Não vai embora, seu José Por que o senhor já está me abandonando? Vamos falar pro pessoal de casa O que significa brincadeira Tá bom Olha só Subsidiar Financiar Dar apoio financeiro Ajudar O que adianta Não tem dinheiro Ninguém ganhou ainda, gente Não saiu nada de dinjinha aqui no Como Vai Ser Português Mas eu tô torcendo pela Maria de Fátima Porque se você ganhar, o que você vai fazer mesmo, Maria de Fátima? Ai, eu vou comprar uma boneca pra essa menininha Ai, que lindo Então tá bom Então boa sorte pra você Tomara que dê certo Ai, meu Deus Tô torcendo por você O que você faz da vida, afinal de contas? Olha, o meu trabalho mesmo Agora eu tô parada um pouco, né? Mas eu sou degustadora E aí, a senhora gostou? Deixa eu trocar só mais um Não, senhora, não Que não é pra merendar, não Que é pra degustar, viu? Gente, vamos Você não quer comprar por conta, não Só quer merendar aqui Você vai de fácil ou difícil? Difícil, vai Vamos lá Mãozinha no envelope Tira uma palavrinha sem olhar Pega direitinho Um, dois, três e já Olho no quadro A palavra é Idiosincrasia 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 Dá uma olhada Faltou o i e faltou o n Vamos corrigir aqui a palavra, olha Idiosincrasia Ai, meu Deus Já ouviu alguma vez? Já, já É? Então tá bom Olha, idiosincrasia significa Modo de se comportar De agir, de se portar Características de alguém, tá bom? Ai, não foi dessa vez Ai, que pena E é isso aí, gente O quadro Como Vai Ser Português Fica por aqui, ó Beijo pra vocês De casa, fiquem com Deus E até a próxima Tchau Valeu, é difícil Alô? E aí, filho? Oi, mãe Tá perdido, né? É Um pouco Lava roupas eu compro, hein, mãe É só achar o que tem o X Acha o X Acha o X X Acha o X X, X, X X O X Achei Tixan IP Com enzimas ativas Tixan deixa suas roupas mais limpas e perfumadas Roupa pra lavar, dá um X nela Ô mãe, que botão que aperta mesmo? Tixan IP Poderoso como você Receita de Família Receita de Família Oferecimento Chefa É mais que sabor É sabor a qualquer hora E é com muito prazer que a gente recebe hoje no Receita de Família Pela primeira vez A chefe Richelle Carneiro Ela que é chefe confeiteira do Hotel Hilton em São Paulo Que é um hotel maravilhoso, é um luxo aquilo, né? Parabéns, viu? Obrigada E o que você vai aprontar hoje aqui de Páscoa, mulher? Esse cone aqui tá tão colorido que tá chamando a atenção, viu? Muito legal A proposta é o Faça e Venda, né? Que é um cone recheado com brigadeiro que não vai ao fogo Já começa a facilidade aí Fácil Ó, bem fácil E aí, pra dar uma diferenciada e puxar agora pra Páscoa A gente vai rechear com bolo de cenoura E o brigadeiro Já tá até, né? Isso Soareladinho pronto pra gente rechear Pronto pra rechear Então anote aí os ingredientes Cone recheado com bolo de cenoura e brigadeiro cremoso Ingredientes para o cone Cones para sorvete Cobertura fracionada ao leite Cobertura fracionada branca Corante laranja para chocolate Para o brigadeiro Meio quilo de chocolate Uma lata de leite condensado Uma caixinha de creme de leite chefa Pra começar, Vânia Eu vou te ensinar como que a gente prepara o cone Que é uma casquinha de sorvete Aquele bijuzinho Vai banhar lá dentro dele, tá vendo? Aqui dentro vai banhar com o quê? Vai banhar com cobertura fracionada Tá Por quê? Porque ele não precisa dar choque térmico Então você vai passar rapidinho e já vai secar E por fora também Aqui é a cobertura fracionada branca Que eu tingi de laranja Ah, ok Pra gente fazer uma cenourinha Tá Isso aqui vai evitar que muxe o biju Então quando eu faço essa selagem com o chocolate vai ficar crocante Aí a gente vai para o brigadeiro? Para o brigadeiro Primeiro Qual o segredo dele, já que não vai ao fogo? É, então o segredo dele é o chocolate, né? Entendi Mas primeiro eu preciso derreter ele Tá, você derrete de 30 em 30 Até você ver que ele ficou fluido assim, derretido nesse ponto Derretido, ó, bem fluido Tá bom? Então assim, lembrando que essa aqui não é cobertura fracionada Cobertura nós usamos na casquinha Só lá Só na casquinha Aqui não é cobertura fracionada Aqui não, aqui é chocolate Isso Derretido aqui, agora é só misturar O creme de leite e o leite condensado Colocou o creme de leite e o leite condensado Só mexer que ele já vai ficar a textura O ideal é colocar um pouquinho, pelo menos uns 20 minutos na geladeira Tá E daí ele vai ficar mais grossinho e ficar melhor para a gente colocar no cone Então vai para a geladeira um pouquinho? Isso Então enquanto você coloca na geladeira, eu tenho o recadinho chefa para você Agora você curte os sabores do néctar de frutas chefa onde quiser Com as novas embalagens em lata, você tem sabor a qualquer hora do dia Escolha o seu Tem sabor laranja, uva, maracujá, pêssego, tangerina e o novo sabor goiaba Todos uma delícia Experimente também o chá verde sabor pêssego ou limão E o chá branco sabor lixia, super gostoso e refrescante Chefa, é mais que sabor É sabor a qualquer hora Depois que ficar na geladeira uns 20 minutos, assim que ele vai ficar nessa consistência Olha, dá para bolhar mesmo Mais um pouquinho você já consegue fazer as bolinhas e passar no granulado Então agora a gente vai montar os nossos cones Aqui eu estou usando uma manca de confeitar Colocou lá na manga Ele está fechadinho, eu vou só dar um picotezinho aqui Vou pegar o brigadeiro primeiro O brigadeiro primeiro, nessa ordem, tá? No fundinho vai o brigadeiro Coloquei lá, lá dentro o brigadeiro Tá Coloquei o brigadeiro Bolo de cenoura De cenoura Você faz o que você está acostumado a fazer, está cheio de receita, de dica, tem internet E aí fica assim, você esfarela ele Eu esfarelo na mão mesmo Então, ó, colocou dentro do cone A gente pode ajustar com a mão, não tem problema Ó, tá vendo? Ai, que legal Bacana Aí ficou o brigadeiro e o bolinho Ai, deixa eu pôr? Bom, eu quero aprender aqui Um pouquinho, você me fala quando estiver bom Até tampar todinho o fun Aí, tá ótimo Agora nós vamos com mais bolo Tá Colocou Você viu a cremosidade dele? Isso é fácil de trabalhar Maravilhoso Não tem problema Aperta aqui E agora eu vou com mais um pouquinho Quer tentar? Mas aí não pode passar Não pode passar? Não pode passar muito Olha só, estragando o prato da confeiteira aqui Então vamos devagarzinho, né? Isso Olha a obra de arte de Vânia Ficou lindo Ficou lindo Então agora, o que nós vamos fazer? Pegar a mesma cobertura branca Que ela já tá aqui, tingida Pra gente poder fazer a tampinha Então agora vai de novo pro micro-ondas Rapidinho, 30 segundos Rapidinho Ó, derretidinho, fluído também Tá Igual o chocolate Certo Tá bom? Então, depois que a gente preencheu Que lindo Então é só vir aqui, ó Uma colherzinha mesmo Tá vendo? E fazer a tampinha E já, ó Põe pra secar Coloca pra secar Pode colocar assim, ó Vocês viram que é fácil de fazer, né? E agora a gente vai montar pra experimentar Que é a melhor hora do meu dia Combinado? Vamos lá Deixar bonito aqui E chegou a hora de experimentar o nosso cone recheado Com bolo de cenoura e brigadeiro Antes, a chefa mandou presente pra você Que confuso Tá, tem uma caixa de produtos Aqui tem o néctar de frutas Tem o lançamento goiaba Que tá bem bacana Tem o creme de leite Que você usou na receita Tá, é pra você, viu? Obrigada Obrigada E eu só vou experimentar pra gente Olha só Pra gente encerrar o nosso receita de família Tocante Perfeito Ó Gostoso Então parabéns, viu? Obrigada Na próxima semana a gente volta com mais a PTV Fique com Deus Uma excelente semana pra você E pra toda a sua família Tchau Beijo Tchau